E aí pessoal, shalom, tudo na paz com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vou dar continuidade a série que eu tinha comentado sobre as rezas, orações judaicas que estão no Sidu, que eu iria fazer durante 12 meses, né? Já fiz dois meses, dois vídeos, agora passou o terceiro. Infelizmente não estava tendo muito acesso a esse tipo de vídeo, porque o pessoal não interessa muito as origens hebrais da nossa fé, né? Mas, fazer o quê, né? Infelizmente, as pessoas preferem a sua zona de conforto, etc. Mas, eu tenho uma mensagem para elas, né? Tipo, poderiam estar muito bem buscando ao Eterno, de verdade, as suas origens, a origem da fé, né? Da fé escritural, que está muito além dessa visão. Seria bom estar sempre analisando as escrituras, buscar quem é Deus de verdade, né? Quem é o Eterno, o que Ele estabeleceu, e etc. Não vou ficar me delongando muito, porque o último vídeo ficou gigante. Eu sei que o pessoal que assiste o YouTube não gosta de vídeo grande, né? Fazer o quê, né? Vamos nessa, então. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Vou citar umas passagens das escrituras para esse pessoal aí. Então, assim diz o Eterno. Ponde-vos dos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, eles dizem. Não quer saber da Torá, nem do Eterno, nem da fonte da nossa fé, da verdadeira fé escritural. Continuando. Mas eles dizem. Não andaremos nele. Nele aonde? No bom caminho que eu citei. Vou parar de explicar aqui, senão vai ficar grande o vídeo de novo. Assim diz o Eterno. Ponde-vos nos caminhos e vede. E perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho, e andai por ele. E acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem. Não andaremos nele. Também pus a talaia sobre vós, dizendo. Estai atentos ao som do chofar. Mas eles dizem. Não escutaremos. Portanto, ouve, vós, nações. Nações, hein? Informa-te tu. E fique sabendo, ó Assembleia, o que acontecerá com eles. Ouve tu, ó Terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras. E rejeitam a minha Torá. Jeremias 6, versículo 16 ao 19. Isaías 55, verso 1. Ah, todos vós que tendes sede. Ides à fonte das águas. E vós que dinheiro não tendes. Ides, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço. Vim e leite. O que seria isso? O que você queria dizer essa passagem das escrituras em Isaías? Está falando aqui que aquele que não tem dinheiro, mesmo não tendo dinheiro, ele pode comprar e ter essa porção para ele. O que não é uma coisa literal. Nada de literal. Está falando para aquelas pessoas que querem ir às fontes das águas ou retornar aqui onde já esteve. Elas não precisam ter nem dinheiro para comprar. Porque se for a fonte das águas, elas vão alcançar o vinho, o leite na fonte das águas. Ou seja, o alimento espiritual. Que é onde se encontra. Na Torá. É um padrão de justiça estabelecido pelo Criador. Como eu já falei anteriormente. E não vou ficar repetindo para não delongar muito esse vídeo. Outra passagem. O que deseja o ouvido para não ouvir a Torá, até mesmo sua oração se torna abominável. É isso aí. Michelei Provérbios 28, verso 9. Agora o pessoal que fala que eu não acredito mais no Novo Testamento. Mais uma para vocês aí. Agora do Novo Testamento. É sabido que Deus não ouve pecadores. Mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade. A esse ele atende. Está simplesmente corroborando o que eu passar anterior de Provérbios. Ou seja, aquele que desvia o ouvido da Torá. É aquele que não faz a vontade de Deus. Porque ele estabeleceu a sua vontade. E o seu padrão de justiça na Torá. João. E essa passagem está em João 9, verso 31. Beleza. Tipo assim, a Torá. Como padrão de justiça estabelecido por Deus. Torá. Ela é esse padrão. E por ela a gente sabe que é pecado. Que não é o que é bom e o que é ruim para Deus. Outra passagem agora. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Também vive em rebeldia contra a Torá. Pois o pecado é a transgressão da Torá. Então a pessoa que pensa que está livre da Torá. Que a Torá está anulada no madeiro de Exu. É totalmente enganado. Porque essa pessoa está pecando ainda. Simplesmente. Essa passagem eu acabei de ler. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Também vive em rebeldia contra a Torá. A lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João 3, verso 4. A Torá não for abolida. E o Messias. Yeshua. Ele disse. Os céus e a terra podem passar. Mas não será tirado. Um iode. Que é a letra hebraica. Que está no nome dele. Yud Shin Vabiay. É uma letra hebraica. A menor letra hebraica. Nenhum traço será tirado da Torá. Nada será tirado da Torá. Enquanto houver céus e terra. E pelo que eu saiba. A gente está nesse mesmo sistema. Físico ainda. O céu e a terra ainda existem aqui. Então. A Torá é simplesmente. Totalmente válida. Mas enfim. Então. Só esse momento de recado. Para quem acha que. A Torá foi abolida. Que a lei de Deus. Não tem mais valor. Só para isso mesmo. Que é necessário. A gente. Voltar. A fonte. As origens hebraicas. A nossa fé. Para poder compreender. De fato. O que é a Bíblia. E o que os discípulos do Messias. Falavam no Novo Testamento. O que o próprio Messias. Disse no Novo Testamento. Com um contexto totalmente. Judaico e hebraico. Com um contexto totalmente. Daquela região ali. Daquele pessoal israelita. Não um contexto ocidental. Que foi implantado. Implementado pelo cristianismo. Certo? Agora sim. Eu posso falar da oração. Então. Eu vou falar hoje. Da oração. Que se encontra em Salmo 145. Chamada Achire. Que em português. A tradução significa. Bem-aventurado. Ou abençoado. Ou feliz. Tanto faz. Bem-aventurado. Aquele que não se assenta. Na roda dos escarnecedores. Por exemplo. Seria. Feliz é aquele que não faz isso. Ou. Abençoado é aquele que não faz isso. Uma pessoa. Que não segue esses caminhos. Seria uma pessoa feliz. Abençoada. Ou bem-aventurada. É o mesmo contexto. Esse Salmo. Tem um significado especial. Porque ele proclama. Como Deus. Prover as necessidades. De cada ser vivente. Então. Ele é o Salmo 145. Só que. Rolou um acréscimo. Pelos. Israelitos. Para nessa oração. Aqui. Essa parte. Chamar Achire. Achire. E hoje. VVT. Rodial. E Lua. Sela. Essa parte. Não contemos. No Salmo 145. Mas uma introdução a ele. Que fala. Bem-aventurados. Os que vivem em tua casa. Ou estarão te louvando. Continuamente. Bem-aventurado o povo. Que assim o tem. Bem-aventurado o povo. Cujo Deus é o eterno. Enfim. Essa. Essa. Essa é apenas uma introdução. O restante é o Salmo 145. Aí eu faço. Como eu prometi. Que é fazer isso. Eu vou fazer. Até o final. Porque muita pessoa. Apesar de ter criticado. E ter boicotado. Meu canal. Como faz muito tempo. Que ele está sendo boicotado. Porque eu. Renunciei o engano. Que eu estava vivendo. Ou. Eu sou humilde o suficiente. De admitir que eu estava errado. E por isso. Eu estou fazendo. Estudos. Mais voltados para. O retorno. Nas origens hebraicas. Da nossa fé. Ou a pessoa que nunca esteve. Para. Chegasse a ele. A esse caminho. Tal. É o caminho estreito. Que Yeshua Hamashiach. Ensinou. E. Por esse motivo. Aí. Meu canal. Está sendo boicotado. Mas eu nem ligo. Não. Eu só faço esse trabalho. Pelas pessoas sinceras. Não por número. Não importa. A quantidade. Sim a qualidade. Que importa. Que esse trabalho. Esteja edificando vidas. Se for uma pessoa. Já está valendo. Já. Já é algo para a obra do eterno. Bendito seja ele. Será feita essa oração. Aqui agora. Para vocês capitarem. Então. Bora começar. A oração. 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 Amém. 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 Amém.